Preciosa Eu não vivo, és meu conforto És lindo E são mostras que esse amor adivino Porque onde tocas dá fruto E eu não temo futuro A mim és forte que tudo E nos teus olhos vejo A verdade que há em ti és tão puro Comigo, a sorte sorriu pra mim E tu és tão bom És meu bombom More, more, more More, more, more E escuta o som Feito pra nós More, more, more More, more, more Love you Love you Love you Love you Love you Me conheces tipo o salé Pra mim tu és o talé No sumam bem especialé Eu guardei pra ti o melhor de mim Eu já sou feliz como sempre quis More, more E nos teus olhos vejo A verdade que há em ti és tão puro Amigo, a sorte sorriu pra mim Tu és tão bom És meu bombom More, more, more More, more, more E escuta o som Feito pra nós More, more, more More, more, more Love you Love you Tu és tão bom E és meu bombom E escuta o seu amor E escuta o seu amor Feito pra nós Mora, mora, mora E escuta o seu amor Feito pra nós E escuta o seu amor Feito pra nós Espalha o seu amor Love you E escuta o seu amor Feito pra nós Pra nós Pra nós Pra nós E escuta o seu amor Feito pra nós E escuta o seu amor Feito pra nós E escuta o seu amor Feito pra nós